A corrupção tem o lado de desviar dinheiro público, mas ela também tem um outro lado que tem empresas que também corrompem agentes públicos. Qual é a proporção? É muito mais gente ou uma coisa é ligada com a outra? Como é que funciona isso? É uma coisa ligada com a outra, porque quando a empresa paga propina para o agente público para obter um contrato, ela não paga de graça, ela paga para inflar o lucro dela. E quando ela infla o lucro, ela vai inflar o lucro e parte desse dinheiro vai de propina para o cara e parte vai para o bolso dela. E do outro lado dos agentes públicos, parte do dinheiro vai para o bolso do cara, parte vai para o político, para os seus partidos e vai ser investido em campanha eleitoral. Sabe qual foi a grande sacada da Lava Jato? Foi ter feito um diagnóstico da grande corrupção brasileira. Ela fez um diagnóstico. A Lava Jato começou investigando um esquema de corrupção na Petrobras em que, de um lado, você tinha grandes empreiteiras que formavam um cartel para escolher quem ia ganhar os contratos e quanto ia receber por cada contrato. Elas maquiavam as propostas em modo a escolher quem ia ser vencedora. O lucro era inflado. Do outro lado, você tinha agentes públicos da Petrobras, diretores da Petrobras, que eram corrompidos e que permitiam o funcionamento daquele cartel com os preços inflados. E, entre os dois lados, você tinha lavadores de dinheiro profissionais, fazia o dinheiro sujo e chegava do outro lado parecendo dinheiro limpo. E aí vem uma questão. Por que esses diretores da Petrobras se corrompiam? Porque eles ganhavam mais de 100 mil dólares por mês. Impunidade, ganância, tudo isso desempenha um papel, mas aqui a resposta é mais simples. Eles se corrompiam porque, se eles não se corrompessem, eles não estavam lá. Eles eram colocados por partidos e políticos que indicavam eles justamente para eles receberem dinheiro. Cara, e quando você entende isso, quando você entende isso, monarca, você entende também o mensalão. E você entende por que o Roberto Jefferson foi lá em cima e falou o esquema de indicações para arrecadar recursos vem desde sempre no Brasil. Você entende por que que delatores falaram que esse esqueminha vem desde sempre, vem desde décadas atrás e pessoas com larga experiência na política. E explicam que, na verdade, mensalão, lava-jato, são faces de um mesmo problema. E aí, quando você entende que o esquema era político-partidário, aí você consegue entender muito melhor o Brasil porque você entende que não existe razão para esse esquema estar só centrado na Petrobras. E você consegue entender muito mais fácil como que a lava-jato expandiu rapidinho para o Ministério do Planejamento, para a Eletrobras, para órgãos públicos estaduais em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, para a Caixa Econômica Federal, BNDES. Fala, mano, esse negócio está crescendo para caralho. Exato. Fudeu. Eles vão pegar todo mundo. Exato. Fudeu. Exato. Veja a colaboração do Debrecht, uma empreiteira. E ela era cliente do sistema político-partidário corrupto. Ela não era o ator central. Uma empreiteira corrompeu 400... O que quer dizer que ela era cliente? É. O sistema político-partidário era o comandante da corrupção. Eles colocavam diretores... Como é que é o esquema? Como é que é o mecanismo? Vamos definir aqui o mecanismo da macro-corrupção brasileira, tá? O mecanismo funciona assim. Muitos partidos e políticos desonestos colocam para chefiar órgãos públicos federais, estaduais e municipais pessoas incumbidas a arrecadar propinas. Uma vez os cargos, essas pessoas vão vender contratos, vender licenças, para empresas que pagam propinas em troca de lucros extraordinários. E uma parte do dinheiro vai para a campanha, uma parte do dinheiro vai para o bolso dos envolvidos. Então, esse é o esquema. Esse é o grande esquema. E quando você entende esse esquema, você entende que ele é um esquema político-partidário. E as empresas, elas são clientes desse esquema. Elas não são as comandantes, entendeu? Elas são como um cliente que chega lá no balcão do político, querendo fazer negócio, querendo ganhar dinheiro. E o cara diz, ó, aqui funciona assim. Se tornou sistêmico. Cada empreiteira que ganhava um contrato na Petrobras já sabia quanto que tinha que pagar e para quem. Não precisava nem mais perguntar, nem mais montar o esquema. Já estava tudo acertado. Isso, essas empresas que são clientes desse sistema aí, elas estão passíveis de sanções? Com certeza. Elas não só praticam corrupção. As pessoas que estão lá praticam corrupção e são puníveis criminalmente, mas elas também estão sujeitas às sanções da lei de improbidade administrativa, da lei anticorrupção. Só que o problema é o mesmo problema que existe em relação à prisão em segunda instância. Quando você acaba com a prisão em segunda instância, você coloca para as calendas gregas a chance de você punir uma pessoa de fato. E quando você tem um sistema de justiça que não funciona, sabe quantas ações nossas de improbidade contra as empresas acabaram já? Nenhuma. Nenhuma. E agora vem a lei esvaziando e vai ser praticamente tudo derrubado. Então o sistema é feito para não funcionar. Por quê? O sistema está nas mãos de quem? O sistema de justiça. Quem faz as regras? É quem está lá. Então não só a impunidade alimenta a corrupção, porque a impunidade mostra que a corrupção compensa, mas a corrupção dos grandes políticos alimenta a impunidade, porque eles fazem as regras da punição ou não das pessoas. Então eles desenham um sistema que faz com que não funcione. Então você tem um círculo vicioso, em que a corrupção gera impunidade e a impunidade gera corrupção. E a gente precisa romper esse círculo vicioso, a gente está agriloado a esse círculo vicioso. E exatamente por isso que eu sou pessimista, tá ligado? Porque eu entendo, eu vejo isso, assim como você está falando, e eu falo, mano, isso é um jogo de dados, onde os dados todos estão bichados, entendeu? Você entra no jogo, porque eu posso estar enganado, eu espero que eu esteja, entendeu? Mas é o que você vai tentar fazer, entendeu? Você vai tentar entrar no jogo para mudar ele lá dentro. Mas os caras vão pegar e vão dar na sua mão só dados... Qual que é o nome? Viciado. Só dado viciado, tá ligado? Aí tu vai lá, assim, pegar um monte de dados na mão e falar, puta, agora cheguei. Cheguei no jogo, eu tenho um monte de dados. Aí quando jogar o dado dá 6 para todo mundo. Aí você vai jogar os dados ali e você vai falar, mano, caralho, como assim eu nunca ganho? O que que está acontecendo? Ai, meu Deus, é isso que eu acho que vai acontecer, entendeu? Monarca, se for eu sozinho, é isso que vai acontecer. Mas se a gente invadir o Congresso com 200 pessoas, 200 pessoas fazem toda a diferença. Eu estava conversando com o pessoal naquela votação da PEC 5 recente. A PEC 5 era uma PEC que se passasse, amarraria as investigações do Ministério Público. Ela permitiria que o conselho que fiscaliza os promotores e os procuradores tivesse uma grande influência política. Ou seja, os promotores e procuradores que investigam os políticos poderiam sofrer retaliações dos políticos que iam ter grande influência nesse conselho. Então se a PEC 5 passa, é uma catástrofe. E aí tinha uma grande pressão do presidente da Câmara dos Deputados para que passasse a PEC 5, ligou para vários deputados e por aí vai, e todo mundo estava dizendo vai passar. Só que aí o que aconteceu? Você tinha lá um grupo de pessoas que se conscientizou, que mobilizou a sociedade e essa mobilização da sociedade pressionou os outros e o jogo virou e ganhou não passar a PEC 5 e todo mundo que estava lá achou inacreditável. Por quê? Porque uma minoria que teve tempo para mobilizar a sociedade conseguiu virar e se tornar a maioria. Então se a gente coloca 200, a gente não precisa de 250, se a gente coloca 200 e 200 líderes da sociedade como representantes da sociedade, mobiliza a sociedade e consegue virar o jogo. E aí você diz assim, e existe esse caminho, se a gente conseguir levar pessoas que têm um compromisso com a democracia, que têm um compromisso com o combate à corrupção e que têm um compromisso com um preparo político em cima de evidências e dados, a gente consegue transformar essa realidade. É difícil? É. Mas existe um caminho. E se a gente não chegar, se a gente não lutar, a gente jamais vai chegar lá. Quando você olha aquelas grandes mudanças históricas que aconteceram, elas começaram com gotas de pessoas que foram se conscientizando e foram espalhando isso e as gotas foram se juntando e formaram rios e rios entraram em rios maiores até que você tem um rio grande passando e um rio é difícil de parar. Um rio de amor, um rio de serviço, um rio de transformação. Eu concordo com você, cara. Eu acho que realmente se for para mudar... Tem que ter uma galera. Tem que ter uma galera e vai ter que mudar por dentro, porque senão a outra opção é a Revolução Armada. E eu acho que isso é muito traumático e eu espero que a gente nunca tenha que chegar a esse tipo de medida, entendeu? Eu acredito na mudança dentro do sistema. A única coisa que eu acho que talvez a gente discorde é que se... Tipo, 200 pessoas eu concordo, mas será que a gente vai conseguir? Me fala 200 nomes de pessoas que têm chance de virar deputado o ano que for e que se acha bom e que tem esse comprometimento com a corrupção. Eu não conheço. Monarca, a gente não precisa ter hoje 200 nomes. O que a gente precisa? A gente precisa ter os partidos defendendo essas bandeiras nas suas regras de fidelidade partidária, porque lembre que o voto não vai para a pessoa. Lembre que o voto vai para o partido. Então você precisa ter um número de partidos. Eu já mencionei três aqui que são bem firmes nessa causa, para todo gosto. Tem gente, tem aí um cardápio partidário, tem para a direita, tem para a esquerda. E se esses três, por exemplo, colocam nas suas regras de fidelidade partidária a isso, você já tem uma grande soma de pessoas que vão votar. E aí se a sociedade se conscientiza de que o voto não vai para a pessoa, mas vai no partido, a sociedade vai ingressar o caldo de votar nesses partidos. E os outros vão ter que entrar na regra do jogo, ou vão se dar mal. E aí você tem pessoas que... E se a sociedade concentrar e perceber essa realidade e a gente conseguir conscientizar até o ano que vem, você vai ter votos concentrados nos partidos que apoiam de modo firme a causa de corrupção e inflando esses votos nesses partidos, você vai ter um número de representantes muito maior desses partidos. E aí, meu amigo, aí o caminho para a mudança está pavimentado. Entendi. E vamos dizer que a gente... Que a gente disse assim, não, Deltan, é muito difícil. Lembra aquela hiena rádio, ó céus, ó vida, né? Não vai dar certo. Às vezes, eu costumo contar que uma vez eu fui viajar de avião e encontrei uma senhorinha na Lava Jato, lá por 2016, e sentei lá, né, confortavelmente, naquela pontona classe econômica, né? Entrou ela sorrindo, olhou do meu lado, olhou para mim com aquela cara estranha e disse você não é aquele menino da Lava Jato? Eu falei, nossa, sou sim senhora, né, menino, né? Já tinha, sei lá, 36, 37 anos, eu fiquei orgulhoso. E às vezes as pessoas nos param na rua para dizer, cara, isso aí, parabéns pelo trabalho, não desistam, vocês contam com a gente, vocês nos representam. E ela olhou para mim sorrindo e disse, ah, meu filho, isso aí não vai dar certo. Cara, e a gente sempre na vida a gente vai encontrar pessoas que vão dizer, não vai dar certo. E elas são certas até agora. E os pessimistas, várias vezes, têm razão. E quando se buscou mudar a escravidão lá na Inglaterra, muitas pessoas falavam, não vai dar certo. Mas essa força de cidadania empurrou a história. E hoje, recentemente, em 2 março de 2021, 80% das pessoas queriam continuar a ir da Lava Jato. 80% dos brasileiros acham um consenso assim numa causa. 80% dos brasileiros agora. E esse número se mantém estável durante toda a Lava Jato. Então, você tem uma indignação e uma vontade de transformar muito grande. É claro que a gente precisa criar mais consciência, entender para transformar. Até lancei um curso para incentivar as pessoas que querem conhecer mais profundamente esse assunto da corrupção. Mas, claro, sempre levo e levei conteúdos gratuitos nas redes sociais sobre esse assunto, porque é a minha causa. Depois eu quero contar mais sobre o curso também para vocês. Agora, quando a gente tem pessoas comprometidas, pessoas que querem essa mudança, com esse coração, com esse coração de patriotismo, esse coração de mudança, e você consegue construir uma consciência cívica de mudança e um caminho, eu acho que a gente pode chegar lá, sim. Agora, para quem ainda assim não acredita, Manoara, que a situação que eu costumo colocar para as pessoas é a seguinte. Imagina a pessoa que você mais ama na face da Terra. Pode ser tua mãe, teu pai, teu filho, filha. Agora, imagine que essa pessoa tem uma doença muito grave, e essa pessoa está no hospital, e os médicos te chamam e dizem, meu amigo, essa pessoa tem uma doença terminal e não tem nada que você possa fazer por ela. E a questão que eu coloco é, você vai desistir? Você vai para casa esperar ela morrer? Ou você vai fazer tudo o que está ao teu alcance para salvar a vida dela? Indo de médico em médico, indo de site em site, dobrando seus joelhos e com fé, buscando o impossível na vida daquela pessoa? Concordo. Eu não tenho dúvida. E, Manarca, lutar pelo nosso país é lutar pelas pessoas que a gente mais ama na face da Terra, e a gente jamais desistiria delas. Então não faz sentido nenhum a gente desistir pelo nosso país. Desistir do nosso país. A gente tem um vínculo histórico de lealdade, de jornada conjunta com os nossos concidadãos. A gente tem esse vínculo, a gente tem que usar isso para o bem, a gente tem que aumentar a capital social, aumentar entrosamento, aumentar a participação política, aumentar associativismo. A gente tem que criar a consciência nas pessoas, e que se elas ficarem esperando que a solução caia no colo delas, em cima para baixo, acho que não vai acontecer. As pessoas têm que se organizar e construir as soluções de baixo para cima. E quando eu dou esse passo para sair do Ministério Público, a gente está saindo fora da minha zona de conforto. Eu não gosto disso, eu tenho medo disso. Eu tenho uma série de medos que eu poderia contar para vocês. Mas eu faço isso porque a gente tem que fazer isso. E se eu cobro dos outros, eu tenho que dar exemplo, eu tenho que ir. E eu convido todo mundo para ir conosco. A gente precisa, em todos os estados, as pessoas votando em partidos que se comprometam com a causa de corrupção. Porque a gente vai invadir o parlamento e a gente vai mudar essa realidade. Esse é o único modo de mudar. E eu não vou desistir. E pode ser que a gente consiga não o resultado esperado ano que vem? Pode ser, mas a gente pode conseguir o resultado esperado. E se não conseguir, é um passo dado para a próxima eleição. Teve já uma movimentação, uma campanha em 2018 nesse sentido. Conseguiu 45 deputados e senadores com esse compromisso com aprovar novas medidas contra a corrupção. Um pacote de 70 propostas que, se for aprovada, revolucionam o combate à corrupção no país. 45, aí você diz, é pouco, mas antes era zero. A gente saiu de zero para 45, olha que aumento extraordinário. Aumento extraordinário, quase infinito. Quando você sai de zero para qualquer coisa, é impressionante. E agora a gente não pode desistir. A gente tem um aumento de consciência cívica, a gente tem pessoas relevantes levantando essa bandeira. E mais, a gente tem um diagnóstico do problema que a gente nunca teve. A gente nunca teve. Todo mundo falava de corrupção no Brasil. Tem vários casos, a gente pode falar da história da corrupção no Brasil aqui por um tempão, mas ninguém tinha clareza do diagnóstico. Hoje em dia, a gente sabe como é que funciona. A gente sabe que o sistema político é apodrecido. Ainda que a política seja boa, é o único caminho para a transformação, o nosso sistema é apodrecido. O nosso sistema é apodrecido. Tem vários incentivos e desincentivos para a prática da corrupção. A gente sabe o que funciona. O nosso sistema é apodrecido. Obrigado.